Pessoal, olha eu aqui de novo, mostrando pra vocês como tá o tempo aqui, tá ficando horrível, porque assim ó, segundo, segundo não, de acordo com a defesa civil, eu vou tá lendo pra vocês que é melhor, tá, que a prefeitura postou. De acordo com a defesa civil do estado, nos próximos dias há possibilidade da formação de um novo ciclone bomba no oceano, mas o núcleo dele estará afastado, causando mais danos no sul do Brasil. No estado de São Paulo, ele será responsável pela formação de uma nova frente fria, que deve chegar entre a noite de quinta-feira, que no caso, é hoje, olha como que tá aqui, tô no quintal de casa, imagine a praia já, né, Deus que me livre. É, deixa eu continuar lendo. E amanhã de sexta-feira, os ventos podem chegar de setenta quilômetros por hora, preocupando o volume da chuva, que pode chegar a cento e dez milímetros em setenta e duas horas, né, Deus me livre. Só mostrando aqui como que tá, gente, tá um vento, mas um vento aqui no Caraguava, se Caraguava tá assim, eu fico imaginando lá pra praia. Aí ali tá os relâmpagos, né, sem contar que tá pinga e não pinga aqui, Deus me livre, mas é assim que tá quinta-feira agora. Eu espero que amanhã amanheça tudo ok, nada disso aconteça em Peruíbe, porque já saímos de uma enchente aqui e não queremos entrar em outra, né, mas ninguém manda ali, ó, no céu, né, na natureza, isso é coisa de Deus. Mas tá aqui, tá aqui, ó, só passando pra informar vocês, tá? Eu vou falar igual os outros falam que eu sou uma zé povinha, não sei o que, eu só tô informando, gente. Tem alguma coisa de mais informar as coisas de Peruíbe? Acredito que não, né? Tenha todos uma ótima noite e fica com Deus.